Música Música Ok, ele está fazendo cortas de todo cabrón Ok, ele já sabe, vai fazer outro Miki, vamos lá Aqui está outro, para que a vereda saiba Me ajudes a little bit Dando a moverse E aí vai, vai ficando bem De que vai ficando bem, vai ficando bem Isso sim, eles sabem E aí A ver Nossa O que é que vai ficando bem 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 E aí E aí Mechilaram uma tortada E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe, eu sei que todo mundo gosta de ver, então eu não vou esconderia o loser, eu vou esconderia em fronte de mais bonita pessoas. Super simples job. Ok, mas como vocês podem ver, eu não vou esconderia o loser falando do meu vídeo. Porque estamos fazendo esse vídeo de um dia para alguém que vai querer assistir. Aqui está. Olha esse trabalho. Você pode colocar a coisa para colocar o gás? Fim. É. É. Não, não vai cair. Não vai cair de esquerda? Eu não sei. É? Quebra! É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.